Esse é meu mano DJ Flow ZN, porra Melhor de Porto Alegre, caralho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota na chota, bota na buceta Bota, 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 b Prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá Prometeu que ia acabar com o papo que tá Prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá Prometeu que ia acabar com o papo que tá